Silvia viajou mais de 400 quilômetros para falar com a nossa equipe. Na bagagem, documentos com relato de uma mãe que há seis anos, diz ver o filho diagnosticado com autismo, ser excluído numa escola da rede municipal de Corumbá. No primeiro dia de aula, infelizmente, a diretora nos parou e disse que aquele tipo de criança não era para estar naquele lugar, que ela iria enviar uma carta para a juíza. E eu me recordo que nós começamos a discutir lá e daquele dia em diante a minha vida praticamente virou um inferno dentro da instituição. Durante todo esse tempo, ela alega que estão sofrendo constrangimentos por parte da direção do colégio. Como nesta situação, em que na mensagem enviada aos pais, o nome do filho aparece separado da lista de alunos e de forma diferenciada. Foi então que ela resolveu denunciar. A procuradoria geral do município, que eu estive lá, porque envolveram o nome do meu filho, que é de menor, em um processo lá administrativo, foi lá que quando eu relatei há dois anos atrás, que está aqui um dos documentos, que eu relatei lá há dois anos atrás, todo tipo de assédio moral que eu passei dentro da instituição. Eu também estive na delegacia da cidade, registrando um boletim de ocorrência, todo tipo de assédio que eu vivi. Eu estive no Ministério Público da minha cidade, também relatando tudo que eu passei lá e retornei para a procuradoria do município, falando tudo que ainda continuava. Estive no gabinete do prefeito, contando tudo o que estava acontecendo até os dias atuais. Infelizmente, ninguém entrou em contato comigo. Já neste trecho da denúncia, que fez a corregidoria do município, no dia 2 desse mês, ela relata que a gestão da escola adaptou um banheiro para uso exclusivo do menino, o que reforça ainda mais o preconceito. Meu filho é autista, ele não precisa de banheiro adaptado, ele não é cadeirante. É mais uma maneira de excluir o meu filho, sendo que na sala de aula tem 30 crianças e talvez os pais não saibam que nenhum dos seus filhos nunca vão ocupar aquele banheiro, estão privando aquelas crianças de ocupar aquele banheiro, porque disse que aquele banheiro é adaptado somente para o meu filho, sendo que ele não precisa, mas de uma forma horrível que eu tenho visto que o meu filho tem passado dentro da instituição. Você sabe o que é o autismo? Pois eu posso te afirmar que não é uma doença e muito menos contagioso. Hoje no Brasil, a cada 110 crianças, uma tem autismo. Cada uma com suas próprias características, o que demanda algumas adaptações e também busca por direitos. Como por exemplo, estudar numa escola mais próxima de casa, previsto em lei e para todas as crianças em idade escolar. Será que todas as vezes que alguém passar qualquer tipo de constrangimento, todo tipo de assédio, sou eu que vou ter que me retirar? Sou eu que sempre vou estar, sempre saindo dali daquele lugar. Não. É a gestão que tem que mudar. A gestão que tem que haver o maior respeito. O lugar onde eu deveria ser acolhida é o lugar que mais me trouxe dor. Então, é um direito dos meus filhos e de qualquer criança de estudar aonde quiser. Nós estudamos perto da escola, vamos continuar na escola, porque isso é um direito. É um direito nosso e de todos. Procuramos os responsáveis pela gestão municipal para falar sobre o caso. Veja o que a secretária adjunta de educação do município disse. Já nos reunimos com a direção da escola, com profissionais de apoio, com o nosso núcleo de inclusão. E o que a CEMED tem a dizer é que até o momento, tudo o que foi falado não procede. Mas nós continuaremos buscando a verdade e também, assim que nós reunirmos todos os fatos, procuraremos essa família que até o momento não procurou ainda a Secretaria Municipal de Educação. No entanto, Silvia já havia recebido uma resposta no gabinete do prefeito por meio de mensagem, com a promessa de que seria chamada para uma reunião na CEMED. Mas não aconteceu. Para ela, independente das medidas que forem tomadas, o que realmente deseja é que o filho seja acolhido. O acolhimento faz toda a diferença, faz diminuir talvez toda essa dor que nós pais passamos. Quem é pai de autista sabe que cada dia é um dia novo, é algo diferente, tudo ali é diferente. Qualquer coisa pode mudar a rotina deles e o acolhimento desses profissionais faz a diferença na nossa vida.